E aí, tudo jóia? Eu sou o Aloysio, professor de literatura. Eu vou resolver com você agora a questão 33. Compartilhe esse vídeo, arroba cromos__oficial. Valeu! Essa questão trata sobre a linguagem do corpo, mais especificamente o primeiro projeto de dança contemporânea concebido para a rede. Esse trabalho é apresentado como inovador, por quê? Se você perceber aqui, a graça das miniaturas está justamente na contaminação entre mídias. A resposta está aqui. Corpo, dança, computação, gráfica, internet. Portanto, olha, produziram arte multimodal com o intuito de ampliar as possibilidades de expressão estética. Por isso, a letra D é a resposta correta. Parabéns! Parabéns!